E aí, gente, tudo bem? Sejam muito, muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Aqui é um vídeo um pouquinho diferente, porém não tão diferente. Mas vocês nunca viram aqui esse tipo de vídeo. Mas já viram um estilo parecido com esse tipo de vídeo que eu vou mostrar hoje? São itens para cozinha, que eu achei muito legal. Que é de uma loja gringa. Essa loja aqui, ó. Todos os vídeos são dessa loja aqui. Não é uma publicidade. Eu fui lá, falei, moço, posso mostrar os vídeos? Ele falou, pode. Então, eu vou mostrar esses itens pra vocês aqui. Alguns devem ter no Brasil, né? Se você viu. Mas são coisas muito legais. Diferenciadas. Tipo, sabe aquela coisa que você olha e você fala Hum, vou comprar. Um mês depois você não usa. Tá lá juntando espaço no armário. Mas eu achei legal. Então, resolvi compartilhar com vocês. E a gente vai ver junto, tá? Vai passar aqui. Vai ter um celular aqui do meu lado. Pra vocês verem. E a gente vai reagir junto. O primeiro é esse aí que vocês estão vendo. Gente, olha só que legal. É o cara espeta. E aí você pode fatiar o que você quiser. Pepinos, cebolas, tomates. Achei muito legal. E super prático. E esse eu achei prático, gente. Isso é uma coisa que eu usaria. Principalmente pra cebola. Achei muito, muito legal. E olha só, também dá pra segurar, espetar carne. Pegar carne, cortar, fatiar várias coisas. Interessante esse aqui, né? Me conta aqui o que vocês acharam. O próximo, pode soltar, ó. É um espremedor de alho. Então, é só espremendo, ó. Gente, isso aqui também era uma coisa que eu super usaria. Isso aqui deve ter no Brasil, hein? Isso deve ter no Brasil. Achei muito legal e muito prático também. São 15 coisas, tá? Então, se acalmem, sentem. Apesar que é tudo muito rapidinho. A próxima coisa é muito útil. Sabe aqueles negócios que você não consegue abrir? Pote de conserva? Olha só. Então, isso é legal porque tem várias regulagens. Então, dá pra abrir desde garrafinhas pequenininhas e potes maiores. Gente, achei muito prático. Pra abrir potes de conservas, geleias. Eu não sei se dá pra abrir, tipo, cerveja, alguma coisa assim. Mas eu achei super prático e bem legal esse abridor aqui. Muito bacana. A próxima coisa é uma coisa assim, tipo... Ai, Eduardo, nada a ver. Mas eu gostei. Que é tipo uma garrafinha, a pilha, pra bater. Então, você já pensou? Pra você que vai pra academia pra preparar o seu whey protein. Você que quer fazer um suco ali, não quer ficar mexendo com colher. Eu achei super prático. E eu super teria essa garrafinha. Tudo que eu vou mostrar aqui, eu não tenho nada, tá, gente? Se alguém quiser me presentear. O próximo item, ele também é muito legal. E esse é prático, porque é pra cozinha. É que é pra você colocar... Solta. Vou soltar o vídeo, vou comentando com vocês. Ó, a pessoa gruda na parede. E aí, você pode colocar vários utensílios ali perto do fogão. Também dá pra colocar a chave, como vocês estão vendo. Achei super prático. Muito bacana. Seria um item também que eu teria. Não, mentira. Eu não teria, não. Mas achei legal. Esse... Gente... Esse é incrível. Olha só, pra lavar um copo. Tipo, é anexo a pia. E aí, você coloca o copo. Eu achei muito legal. Não, sério. Isso aqui é muito legal. E olha essa torneira. Tipo, aquele jato ali de água. Achei incrível. Nossa, muito bacana isso aqui. O negócio do copo, achei, olha... Sensacional. Muito legal. Sério, gente. E essa... Gente, essa pia é tudo, né? Olha isso. Amei. O próximo item, vocês vão poder me julgar. Ai, Eduardo. Ai, Eduardo. Nada a ver. Gente, mas é... É o tipo de item que eu falei no início do vídeo. Que a gente usa uma vez e depois guarda na gaveta. Vai, Eduardo. Solta logo aqui. É simplesmente um negócio pra você fritar ovos em formatos. Tem de coração. Gente. Não é fo... Gente, ó. Pode parecer inútil, mas eu achei legal. Porque o ovo fica no esparrama. Às vezes você quer fritar um ovo bonitinho. É... Tem um pão pequenininho. O ovo fica muito esparramado. Fica caindo pra fora. Então tem o formato certinho, redondinho. De coração, de orelha do Mickey. Pra vocês incentivarem as crianças a comerem, né? O ovo é um alimento muito saudável. Talvez não frito. Mas é um alimento saudável. O próximo item é incrível. É muito legal. Funciona, Eduardo? Não sei, mas é muito legal que é... Gente, olha isso. A pessoa coloca a batata e vai na manivela ali. A batata vai saindo toda fatiadinha, né? Obviamente. E muito fininha. Aí, minha filha, você bota na air fryer esse negócio aqui. Pra não precisar colocar óleo, né, gente? Vamos, não vamos comer óleo mais. E aí, eu achei sensacional isso aqui. Sério. Isso seria uma coisa que eu super teria na minha casa. Esse fatiador de batata. Isso aqui também eu achei muito útil. Esse próximo item que eu vou mostrar pra vocês. Porque todo mundo tem um pote sem tampa, né? E todo mundo tem uma tampa sem pote. Que eu sei. Olha que legal essas tampas de silicone pra você colocar nos potinhos. Eu achei muito prático, muito legal. E fica super firme, ó. Você viu que a pessoa vira e não cai. E aí, depois, né? Depois que você usar, se ela ficar larga, né? Enlarguecida, você pode ferver que ela volta ao normal. Achei muito bacana essa ideia aqui. Achei, sério, muito legal. Muito legal mesmo. Próxima ideia, eu também super teria. É a próxima ideia que é... Gente, é uma garrafinha, né? E dentro da garrafinha tem como se fosse um liquidificador à pilha. Olha só. Então você coloca, aperta o botão e tritura as frutas pra você fazer vitaminas. Essas... Olha só. Aperta ali. E, gente... Não, isso é muito legal. Sério, gente. Não é uma coisa inútil. Isso é legal pra você fazer vitamina. Já pensou? Às vezes a gente quer fazer uma vitamina. A gente suja um liquidificador desse tamanho. Eu não faço vitamina com preguiça de lavar. Vocês já lavaram? Eu sei que já, né? Mas é muito chato lavar liquidificador. Aqueles dentão dele lá. Corta os dedos da gente. Corta a esponja. É horrível lavar liquidificador. Eu amei isso aqui. Me deu até vontade de tomar essa vitamina. Ó. Fresh juice. Gente, achei muito legal. Muito legal mesmo. Talvez seja a coisa mais inútil desse vídeo. Quando eu postei no Instagram, o pessoal mandou várias carinhas de nojo. Mas eu achei muito legal isso aqui. Que é uma... Gente... Mas calma. Porque dá pra utilizar pra fazer omelete. Já vou mostrar, né, filha? Calma! Dá pra você utilizar pra fazer... Não sei porque a pessoa cozinhou. Mas enfim. É uma maquininha. Ó. Você coloca o ovo ali dentro. E aí você fecha. Puxa uma cordinha. A gema se mistura com a clara. E aí a pessoa cozinhou. Obviamente, né? O ovo tá tudo amarelo. Porque misturou. Eu achei fofo. O ovo parece um ovo dos Minions. Mas dá super pra você, tipo, só girar pra fazer o omelete. Ah, Eduardo. É só colocar na panela e mexer. Coloca então. Ai, mas eu gostei do negocinho. Achei muito fofo. E eu super teria, gente. Sem julgamentos. Por favor. Não. Pode julgar. O próximo. O próximo também é uma coisa assim. Tipo, ai, Eduardo. Aqui nada a ver. Mas eu... Gente. Um descascador de maçã. Olha isso. É uma maquininha. Você encaixa a maçã. E aí você, né, fecha ali. Gente, que incrível. Nossa. Sério. Isso eu amei. Eu já quero que inventem um descascador de laranja. Porque eu tenho 25 anos e não sei descascar uma laranja. Por favor. Empresas, criam descascador de laranja. Sério. Mas eu achei muito legal essa ideia. Olha só. Ele colocou a maçãzinha ali e foi... Gente. Demais. Sensacional. Amei. O próximo é muito útil. Eu acho muito útil. Que é um lixinho com... Olha só. Tem tipo um suporte ali embaixo pra você colocar os saquinhos. E aí quando acabar o lixo, você só puxar. Você não precisa ficar trocando toda hora. Isso eu achei muito legal, hein? Muito útil. Quem inventou isso aqui... Tá de parabéns. A próxima ideia eu também achei muito legal. Papel de frango. Peito de frango. Sabe aquele negócio de alho? Aquele negócio pequenininho de alho? Então. Fizeram uma versão grande pra peito de frango. Então olha só. Você coloca o peito de frango e aí você lá dá uma mexidinha e o negócio sai desfiado, gente. Eduardo, funciona? Não sei, gente. Se funciona ou se não funciona, não sei. Teria que fazer os testes aí. Mas eu achei muito legal. Parece que funciona, né? Parece que é bem firme. Tem uns dentão, umas garrinhas, uns espinhos ali. Que parece que desfia bem o peito de frango também. Bom, o próximo item também pode parecer um pouco inútil para alguns, mas eu achei muito legal, que é um fatiador de... Pode ser de salsichas, salames, queijos, presuntos. Vocês sabem que eu amo montar aquelas coisas de tábua de frios. Então achei muito prático, porque fica os quadradinhos todos certinhos, todos bonitinhos. E eu achei muito legal. Então olha só. A pessoa coloca ali, né? O queijo, o presunto. O presunto, o queijo, o queijo eu acho muito duro pra esse negócio. Será que corta um queijo? Porque o presunto é mais molinho, né? O queijo eu não sei. Será que corta um queijo? Hum... É isso! Acabou. Nossa, já foi 15. Gente, me conta qual que é o favorito de vocês. Bom, sem dúvidas. O meu favorito, eu achei muito legal, é o da batata. Eu super teria o da batata. Vou escolher três e vou deixar vocês escolherem três também. Eu escolheria o da batata, que é o fatiador da batata. Esse aqui, que vocês estão vendo. Que você empurra a batata e corta. Eu escolheria a garrafinha de vitamina. Que você coloca a vitamina, essa fresh juice. Você coloca a vitamina e você aperta o botão, ela gira. E... E o negócio de ovo, né? Que deixa o ovo amarelo. Ah, Eduardo, nada a ver. Nada a ver. Mas eu escolheria esse. Porque eu achei muito legal, porque ele imita um foguete. Então, eu amei. Me conta aqui três. Você tem direito a três, tá? Você pode escolher três. Comenta aqui quais você escolheria. Vai estar os números em cada um. Do 1 ao 15, você comenta. Escolheria o 1, o 5 e o 11. Que aí fica mais fácil, tá? Pra você. A gente vai facilitar a sua vida. O Matheus é enumerado. 1 ao 15. Você comenta, Eduardo. Eu gostei do 2, do 7 e do 10. Que aí eu vou saber qual que você gostou. Então, é isso! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E de lá no nosso Instagram. Que é arroba Casa do Edu. Tem muitas ideias de decorações muito legais. E te esperando por lá, tá? Pra você deixar a sua casa super linda. Então, é isso. Um beijo. E até mais. Goodbye!